Olá meus amigos, olá minhas amigas, bom dia, bom dia, bom dia, Batista, o dinossauro das plantas aqui mais uma vez para ajudar vocês diretamente aqui do meu jardim amanheceu assim com Batista e Luzia esse vídeo também, eu fiz um vídeo parecido com esse, coloquei no meu canal Guerreiro da Pesca e da Arte lá também eu tenho outros amigos lá, que também gostam do meu trabalho ensinando como plantar também lá e como trabalhar com plantas também posto vídeos assim no meu canal Guerreiro da Pesca e da Arte e para você que não é inscrito no Guerreiro da Pesca e da Arte, mas que está aqui no meu jardim não vai perder esse vídeo que foi colocado lá no meu outro trabalho, Guerreiro da Pesca e da Arte que é o meu outro canal de pescaria, artesanato e lazer e tudo, e tudo mais um pouco, tá bom rapaziada então estou trazendo para vocês aqui um trabalho relacionado a fertilizantes caseiros é rapaziada, hoje eu vou botar é para moer, estou botando é para moer hoje porque eu trouxe logo foi três, trouxe três tipos diferentes de fertilizantes caseiros que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, nem que seja um desses três aqui que eu tenho aqui, tá bom rapaziada, então vamos lá primeiro aqui ó, eu tenho esse aqui que ele é a base de casca de banana, é casca de banana, aquela casca de banana que as pessoas utilizam, joga fora, não serve mais para nada, joga no lixo e acabou né, para nós aqui não rapaziada, aqui é diferente, aqui como vocês sabem, acompanha o meu trabalho aí, né, tudo que a gente pega aqui a gente utiliza nas nossas plantas, né, principalmente matérias orgânicas, não vai nada com lixo, casca de fruta, enfim, a gente aproveita tudo troco de madeira velha que vai para o lixo, se transformar em lixo, a gente pega, traz, faz pó, faz nossos adubos aqui, faz nosso substrato então você que acompanha o meu trabalho aí, vocês já sabem aí que nós utilizamos tudo aqui rapaziada, não joga nada fora, faz tudo para nossas plantas, tá bom? então rapaziada, esse material aqui é justamente esse fertilizante que é feito com casca de banana, como é que eu utilizo aqui a casca da banana? muita gente pega a casca da banana, passa no liquidificador, né, e então faz a utilização, né, da casca da banana, aqui eu faço diferente rapaziada aqui eu costumo colocar ela num canto, num reservatório, né, num balde, baldinho, balde de, tanto faz, 10 litros, 18 litros, eu coloco 18 litros, que eu utilizo muito, né, aí eu coloco lá as cascas da banana com três dias, a gente começa já utilizar a água, de vez em quando eu coloco também um pouquinho de borra do café, né, quando a gente lava o pano do café às vezes eu também jogo, jogo lá dentro para não jogar fora, né, aí eu pego e jogo dentro também para fortalecer cada vez mais a casca da banana rapaziada, enfim, quando eu coloco lá durante três dias, eu já posso começar a utilizar as minhas plantas, esse fertilizante aqui, tá bom? pode usar tanto em plantas grandes como em plantas pequenas, nas plantas maiores, você vai usar uma quantidade maior, nas plantas pequenininhas, vocês usam uma quantidade menor ó, para nós aqui, está dando muito certo, rapaziada, espero que dê certo para vocês também, tá bom? aí quando eu coloco, ela começa a entrar em estado de decomposição, vai mexendo, vai mexendo, né, e vai utilizando é certo que com o tempinho que passa, fica aquele, hum, aquele cheirinho estranho, sabe? mas para as plantas, elas querem saber bom, esse aqui, essa coisa deliciosa aqui, top, top das galáxias, rapaziada isso aqui, é pó do carvão, aquele pózinho do carvão que eu ensinei vocês a fazer pózinho do carvão bem trituradozinho, né, bem trituradozinho, passado aquela peneirinha fininha só aquele pózinho mesmo, pózinho do carvão eu utilizo aqui o pó do carvão e cinza, não é aquela cinza de churrasqueira não depois que faz o churrasco, cai aquela, não, não é aquela cinza não é a cinza utilizada no fogo a lenha, você faz para fazer a sua feijoada, seu feijão, né, seu frango caipira, hein cuida, aí você pega aquela cinzazinha lá no fogo, bota no cantinho e vai utilizando, tá certo? numa garrafa dessa aqui eu coloco 2 a 3 colheres de cinza e 2 a 3 colheres de pó do café aí, mexo para lá e para cá, fica essa bomba aqui, ó, para as plantas esse material aqui tanto ajuda as plantas a florescer, como também ajuda as plantas a crescer e ficar com as folhas bem verdinhas, rapaziada, hein, é top das galáxias, esse também é muito bom esse aqui, ele tem só o que? esse aqui é feito à base de borra do café, é, rapaziada, borra do café também é ótima eu uso a borra do café aqui, tanto para fazer o substrato, como vocês já viram fazendo substrato, né eu utilizo a borra do café para fazer o substrato, como também utilizo como fertilizante para minhas plantas, tá certo? aqui também, ó, posso usar de 3 dias, você coloca a borra do café, aqui eu coloco 3 colheres 3, de 3 a 4 colheres de borra de café, bolha pequena, aquelas colheres de sopa, né aí eu boto, né, aí quando é com 3 dias, aí eu começo a utilizar as minhas plantas certo, eu faço em grande quantidade, porque eu tenho muitas plantas, né mas quando eu vou utilizar nas plantas pequenas, plantinhas menores, eu utilizo essas garrafas porque é mais fácil a aplicação, já quando eu vou aplicar nas plantas maiores, né eu já utilizo um baldinho mesmo, diretamente do outro balde, só botando a quantidade que eu já sei, né manusear direitinho aqui, ele não pode também botar demais, nem também botar de menos tem que fazer, é, colocar da forma certa, porque senão não vai ter bons resultados ou, então a planta pode até morrer se você exagerar ao utilizar esses materiais, tá certo? então rapaziada, espero que eu possa estar ajudando vocês, tá bom? é, tá aqui 3, 3 dos melhores fertilizantes caseiros que tem vocês podem utilizar, eu estou utilizando minhas plantas aqui já fiz experiência com minhas plantas, está dando muito certo eu vou ter uma aqui, ó, uma muda que a minha esposa fez há pouco tempo essa é a fumacinha, mas olha como é que ela já está, olha olha que coisa mais linda já está aqui, essa fumacinha, ó não, fica top das galáxias, rapaziada top, top, top das galáxias, tá bom? então espero poder estar ajudando vocês, qualquer dúvida, rapaziada você é meu amigo, você é minha amiga, né? quero mandar um abraço também, aproveitar aqui para mandar um grande abraço aí para casal britânico, né? de tudo um pouco, né? casal britânico aí de tudo um pouco se não me engano é lá da Bahia, Salvador, Bahia então um abraço para você, amigona, espero que você possa também, já com certeza você também trabalha com planta, né? já sabe utilizar, né? direitinho aqui, né? casca da banana pó do carvão com cinza e a borra do café, tá bom, rapaziada? então, muito obrigado a todos vocês que estão me acompanhando aí meu jardim amanheceu assim com Batista e Luzia continua me dando essa força aí, rapaziada e eu fui diretamente aqui de Aquiraz para o Brasil e o mundo até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer, rapaziada e eu fui, valeu! e eu fui, valeu!